Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos ao canal Ateliê Lufrancisco 2020. Meus amores, hoje eu venho aqui com vocês com mais uma produção bem bacana, tá? Mas antes, eu quero mostrar aqui para vocês esse joguinho aí, tá? Esse joguinho aqui, ó, que vocês já devem ter visto, né? Vejam só, gente, aqui é um kit, duas peças que eu fiz aí, né, na hashtag Lacrando com as Amigas. Isso mesmo, gente, vejam só que modelo maravilhoso, tá? Esse modelo aqui é lá do canal da Luana, tá? Luartes Crochê. Então, ó, gente, Ateliê Luartes Crochê, né? Então, gente, eu fiz, né, esse modelinho, reproduzi esse modelo, tá? E aí, gente, o que que aconteceu? Eu me encantei com essa peça, gente, aqui, ó, deixa eu tirar essa daqui, essa aqui também, eu fiquei muito feliz, tá? Muito satisfeita por ter feito, mas, gente, o que mexeu mesmo comigo foi essa pecinha aqui, tá? Esse tapete aqui, maravilhoso, encantador. Gente, eu trabalho aqui, vocês sabem, né, que eu trabalho aqui com fio 6, tá? De ordem 6. Mas, gente, esse ponto aqui, essa combinação aqui, ó, gente, deixa o tapete tão armadinho, sabe? Que ele lacra, tá? Então, ó, fica aqui, ó, de sugestão, vocês pegarem esse meio aqui, tá? Desse modelo aqui, é o modelo Eliana, tá? Então, se você pegar aqui, ó, esse meio aqui, tá? Você pode também colocar as tulipinhas e aí você vem aqui com um bico maravilhoso, tá? O bico da sua preferência, caso vocês encontrem aí dificuldade, né, pra fazer esse bico aqui, ó, que não tem, tá, gente? Ele não requer aí, é, muita prática, não, tá? Eu também, ó, 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 assim, quando a gente vê, né, esse bico pela primeira vez, a gente fica assim, Nossa, deve ser muito complicado, mas não é, tá? Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link da videoaula, onde eu ensinei aqui a maneira que eu aprendi e a maneira que eu reproduzo aqui nas minhas peças esse bico aqui maravilhoso. Então, eu vou deixar aqui, tá bom, gente? E aí, ó, nessa mesma peça aqui, tem também essas tulipinhas, tá? Então, aqui, gente, o que eu quero trazer hoje pra vocês? Eu quero mostrar pra vocês uma peça, tá? Foi peça única, coisa bem rapidinho, mas eu quero trazer aqui pra vocês, Pois eu uni, tá? Nessa produção de hoje, eu uni aqui duas, é, duas, dois modelos, na verdade, tá? O primeiro aqui, ó, é, foram as tulipas, tá? Que eu não fiz apenas nesse tapete. Quem acompanha aí, quem está acompanhando a hashtag lacrando com as amigas, viu que eu coloquei também essas tulipinhas lá no tapete Eusene, lá da Loren, tá? Então, é, com o tapete Eusene, foi a oportunidade, né? A primeira oportunidade que eu tive pra estar fazendo esse modelinho maravilhoso aí, que são essas tulipinhas, né? É, acrescentando as tulipinhas nos nossos tapetes e fica muito gracioso. E, com esse tapete Eliana, eu conheci aqui, ó, essa base e eu pretendo, sim, utilizar esse meio aqui, tá? Essa base e, assim, reproduzir outros trabalhos e eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso. Mas, como eu disse, a produção que eu vou mostrar hoje pra vocês vai entrar aqui, gente, na hashtag inspirada em você, tá? Então, eu quero dizer que eu fui inspirada em dois trabalhos, tá? No trabalho da Lorena, onde eu conheci as tulipinhas lá no tapete Eusene, E no trabalho aqui da Luana, onde eu conheci essa linda base aqui, que fez uma combinação maravilhosa com o bico, tá? Então, ó, inspirada aí no trabalho da Lorena e no trabalho da Luana, eu fiz aqui, gente, ó, essa versão aqui, ó, que é o centrinho de mesa. Olha isso, gente. Olha que coisinha linda, tá? Você, eu apenas aqui, ó, se vocês observarem, eu apenas diminuí os pontos, tá? Então, é como se fosse assim, é como se fosse não, na verdade, é exatamente uma redução do tapete Eliana, tá? Ó, aqui, tá vendo, ó, tem um tamanho, né? Seguindo lá a videoaula lá da Luana, você faz aqui, ó, tá? E aqui nesse meio fica dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte. E aqui, na minha diminuição, eu fiz, ó, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, tá? Dessa forma, eu reduzi, tá? Eu reduzi aqui muito, tá? O tamanho aqui do meu centrinho pode ser considerado também um mini tapete, mas como aqui, né, eu não costumo fazer mini tapetes, eu vou apresentar isso aqui pra cliente, tá? E pra vocês, como, é, centrinho, gente, de mesa, é, centrinho aí pra vocês colocarem nas bancadas, em cima do micro-ondas, então ficou uma peça aí muito legal, ó, e muito versátil, tá bom? Se vocês, é, observarem, uma peça como essa aqui, a gente consegue usar em vários ambientes aí da casa, tá bom? Vocês também não precisam ficar aí preso apenas na cozinha, em cima da mesa, como eu falei, pode usar aí como apoio, né, na bancada, em cima da geladeira, em cima do micro-ondas, onde você desejar, ou, se você também quiser, você pode utilizar como um, utilizar ou apresentar, né, na sua pronta entrega, apresentar para as suas clientes, como sim um mini tapete, tá? Gente, ó, eu vou colocar aqui o Eliana original, só pra lembrarmos aqui o tamanho que ele ficou, tá bom? Então, ó, vamos lá. O Eliana original, né, que é o tamanho original que eu digo assim, né, Seguindo lá a videoaula da Lu, da Luana, ele chegou aqui, gente, ó, a quase 70, tá? Quase 70, ó, porque ele estava dobradinho, né? Eu não estou esticando não, tá, gente? Mas aí, quase 70, podemos sim considerar 70, tá? Mas, mostrei aí direitinho pra vocês, por 46, tá? 70 por 46 ficou aí o meu tapete tamanho original, Seguindo lá a videoaula da Lu, tá? E aí, gente, olha aqui, ó, olha a versão aqui menor, Olha como que ele ficou lindo, e ele ficou com 60, ó, 60 por 39, tá? 60 por 39, tá? Ficou bem menor, tá? Assim, ó, dá pra ver aqui, ó, que ele ficou pegando aqui, ó, tá vendo? No começo desse bico aqui maravilhoso do de baixo, tá? Então, ele ficou num tamanho excelente, E agora eu vou mostrar pra vocês o peso, Porque, gente, com sobrinhas você consegue fazer esse centrinho de mesa aí maravilhoso, E eu quero dizer que eu fui inspirada, então, em dois trabalhos, tá? O da Loren, com as tulipas, né? Que foi a primeira vez que eu fiz as tulipas em uma peça minha, Então, eu fui inspirada, e também no canal aí da Luana, Com essa base maravilhosa, com esse bico maravilhoso, tá? Gente, ó, 325 gramas, ficou o meu Eliana, E aí, com a minha versão aqui, né, reduzida, Eu fiquei aqui, deixa eu dobrar bem, pequenininho, pra caber direitinho aqui em cima, Ele ficou, ó, com 300 e 255, tá? Então, diminuiu aí, em torno de umas 80 gramas, tá? É, é, o meu tapetinho, E ficou, gente, ainda com esse peso, por conta desse bico, né? Porque é um bico que, ó, ele tem essa sobreposição aqui, né? Então, fica um bico sobreposto, né? E também essa base, né, gente? Porque essa base, ela é bem fechadinha, tá? Bem fechadinha, então, por isso esse gasto, tá? Mas eu achei que ele ficou maravilhoso, tá? E eu achei, sim, econômico, tá? Bem legal. Então, gente, esse vídeo, ele vai entrar aí na hashtag Inspirada em você, Que, no caso aqui, né, foi inspirada em vocês, Onde eu juntei aqui, né, Trouxe aqui a versão mini Do tapete Eliana, Que foi lá do canal da Luana E lembrando que a primeira vez que eu fiz as tulipinhas Foi no tapete da... Uma produção da Loren com o tapete Eusene, tá bom, gente? Eu vou deixar aqui na descrição O link, na verdade, eu vou deixar assim, ó O link da playlist Onde, é... Vocês poderão aí, né, Quem ainda não conhece, Quem tá chegando aqui no canal por agora, Ainda não viu Essa hashtag aí maravilhosa Que é Lacrando com as Amigas Então eu vou deixar aqui na descrição O link Onde eu mostro as minhas três produções, tá? Do Lacrando com as Amigas E aí vocês vão ver esse modelinho aqui E vocês também vão ver No modelo Eusene As tulipinhas, tá? Então, gente, é assim, né? A gente se inspira aí no trabalho das amigas Os trabalhos que vocês trazem aqui pra plataforma E ficamos sim, né, doidas pra reproduzir Então, hoje eu mostro aqui pra vocês Esse modelo aqui mini, tá? Eu não vou dar nome porque Aqui não foi uma criação minha Foi apenas uma reprodução reduzida Do tapete Eliana, tá bom? Então, não tem nome É apenas aí a versão mini, tá bom, gente? A versão menorzinha Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixem seu comentário Se vocês gostaram Gente, eu vou deixar também aqui Na descrição O link da videoaula Onde eu mostrei aqui, ó A minha maneira, né? A maneira que eu fiz, né? Que eu aprendi a fazer Esse bico aqui Maravilhoso, tá? Então eu vou deixar aqui também E se vocês quiserem Reproduzir aí nas peças de vocês Corra lá Clique aí no link Que eu vou deixar disponível aqui E vocês vão ver aí Tá bom, gente? Uma maneira bem legal Bem simples De vocês estarem Reproduzindo esse bico aqui Fantástico Nas peças de vocês Espero que vocês gostem, né? Tenham gostado aqui do vídeo Comentem Compartilhe Estamos aí rumo, né? A 6K Tá? Hoje tá faltando aí 90 amigos Pra completar aí 6K Tá bom, gente? Então estamos aí rumo a 6K E já com o olhinho lá Nos 10K Tá bom, gente? É isso mesmo Já estou aqui contando, né? A cada amigo que chega aqui Eu sou muito grata Então, né? É isso Verifique também, gente Se o seu sininho Permanece ativado aqui No modo todas, tá? Porque algumas pessoas Têm comentado que Não têm recebido as notificações Então Pra que o YouTube Ele Te entregue Os meus vídeos Também Você precisa Interagir com o vídeo Tá bom? Então assim Deixe aí Um Uma figurinha Um coraçãozinho Uma florzinha O que vocês quiserem Deixe também O seu comentário Dessa forma O YouTube Vai entender Que vocês Interagem com o vídeo Porque vocês Gostam do vídeo Sendo assim É um vídeo bacana Tá? Deixe o seu joinha E verifique Se o seu sininho Está ativado No modo todas Meus amores Fiquem todos Com Deus E até amanhã No próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau